E aí pessoal, beleza? Somos o canal Turma de TI E esse é o seu vídeo de domingo, trazendo pra vocês um vídeo sobre hardware Vê o nosso último vídeo aí, que vai ser o vídeo que vai ser sexta, que foi no sábado Que a gente tá falando sobre uma nova atualização aí do Windows, uma ferramenta muito importante Pra quem tem problema aí com update Políticas Públicas, quarta-feira E vai acompanhando aí, que sempre tá saindo um shortzinho aqui e ali Pessoal, como vocês podem ver aqui, tanto nesse canal, quanto no canal O Hub, Tecnologia e Negócios, dá uma olhada lá A gente postou vídeos sobre o X-Strike ME Esse teclado super badalado aqui, não jovem de negócios Esse teclado super badalado aqui da Terabyte Shop Que todo mundo gostou, porque ele era um teclado mecânico Com vários LEDs, muito bonito, switch blue E por um preço muito acessível A questão toda é Eu tô falando do GK916 A questão toda é Muita gente reclamou de problemas Muita gente reclamou de problemas Nos nossos dois canais A gente foi vendo muita questão de problema No canal principal e no canal que a gente tem parceria A gente foi reclamando, foi ouvindo muito, 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 muito problema E eu queria trazer aqui pra vocês O problema que a gente viu Esse teclado é aquele lá da saga da máquina do meu sobrinho E o único, nos testes que nós fizemos, pelo menos até então Ele tá lá parado porque deu um problema na máquina Foi o scroll lock O scroll lock não acendia O caps lock, o num lock, beleza Scroll lock não Eu tô vendo até aqui na foto O scroll também não tá aceso Pode ser até que seja um problema mesmo Ele nem tem essa função de scroll Já até pra deixar mais barato Mas isso não fala no site Só que muita gente falando que não funcionou Se sigilha, que não funcionou tal botão Que não funcionou outro Assim como teve gente que gostou Mas me chamou muito a atenção Muita gente reclamando e devolvendo pra terabyte Teve até um inscrito do canal Que falou que teve que fazer duas RMA Porque veio com defeito Trocou na terabyte Pegou o mesmo e voltou com defeito de novo Então é um teclado que fez muito sucesso pelo preço Mas é um teclado que o pessoal tá ficando um pouco irritado Porque ele tá dando muito problema Tá? Ele tá dando muito problema E o pessoal tá trocando mesmo Pra fazer um resumo Ele é um teclado mecânico Ele não é RGB Ele tem faixas coloridas como vocês podem ver Amarelo, laranja, roxo, azul e vermelho O switch dele é blue Ele tem a parte numérica Não tem teclas de funções Um toquezinho com barulho até que gostoso Mecânico, estrutura plástica Por 159 reais Pra um teclado mecânico Tá muito bom Porém Se ele estiver vindo com problemas Como muita gente tá relatando Aí é complicado, tá? Espero que vocês tenham gostado Se o seu também veio com defeito Deixa aqui no canal No comentário Qual o defeito que veio Vamos fazer com que esse vídeo É... Avance bastante Até pras pessoas saberem Que o produto existe Que tem um preço acessível Mas que você pode Pegar também esse tipo de problema Tá bom? Valeu, falou Turma de TI Se inscreve Ativa o sininho Galera, acho que eu nunca pedi isso pra vocês Ativem o sininho Para as novidades do canal Tá bom? Até a próxima